Ah, malandragem, o Thiago Lima aqui ó, 1.5 no Thiago não compensa pagar os 5 ou 6 no Carioca? Gente, a questão não é o dinheiro, é a questão tigres, não deixa, não libera! Não é dinheiro! Pô, se tu pagar 6 milhas no Carioca é 30 milhões, né? Ah, tu leva, mas e aí? Pô, tá louco, velho! Calma, galera! Ah, calma, vou manter a calma, é isso aí, vamos lá, ai que programa sensacional, ô professor, olha pra mim, vamos eu e tu manter a calma aqui ó, 1 hora e 54 minutos, é sempre, né? O Romildo falou pra Band Esporte o seguinte ó, não temos, agora vai água abaixo, agora vai água abaixo! Ah, o que é que você vai fazer da minha vida, pelo amor de Deus, o que que o Romildo vai fazer com a gente? Aqui ó, não temos nenhum problema em adaptar o projeto e corrigir alguns rumos, depois dos insucessos da última temporada, né? Mudamos a preparação física, mudamos o plano de transição dos jogadores, baixamos de sub-23 pra sub-20, estamos ainda pensando em reforçar o time, o Grêmio precisa! E aí vem, não sei se no valor que seria gasto com o Borré, mas duas ou três serão feitas, excepcionalmente quatro, uma de grande porte, minha relação com o Renato é ótimo, mas não há problema, é ótimo aliás, não há problema nenhum em discordar, conversar e trabalhar, entrevista de Romeu do Bolzão ao colunista e companheiro do Bola Rolando, Bola Rolando do Globo Esporte. Aliás, Band Esporte. Só quero mandar um abraço pro Volnei Oliveira que disse que tem que fazer um corte só com os piti do Eduardo Andriotti, eu já tô anotando os tempos aqui, cara, não dá ideia, não dá ideia, não dá ideia, não dá ideia. Mas sobre a fala, tá, seriam excepcionalmente quatro contratações, mais provavelmente três e uma de grande porte.